E os moradores do Jardim Planalto estão revoltados com a situação de abandono da Praça Gabriel Basso. O que era para ser um local de lazer e prática de esportes virou um matagal de quase dois metros de altura. As traves e o alambrado da cancha de futebol estão destruídos pela falta de manutenção. O local está virando depósito de entulho. Dona Flora, que reside há 20 anos no bairro, falou sobre a situação e o descaso com o dinheiro público. O que a senhora está vendo hoje a situação da Praça aqui, abandonada? Pois, eu vou falar a verdade. Não é só a Praça. A cidade toda está abandonada. As ruas, todo mundo está vendo aí, como que está. Os moradores não estão nada satisfeitos? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E a Praça aqui, o mato tomou conta? Tomou conta e tomou conta da cidade toda. Não tem mais ninguém que zela aí. É difícil passar um zelador aqui, varrer na rua. As pessoas, aquela firma que roça aí, o canteiro ali, é difícil ver passar aí. É tudo abandonado. A Praça aqui então virou até um depósito de entulho. O pessoal anda jogando lixo? Sim, virou. Virou como sempre. O lixeiro passa, só que eu não sei o porquê, que eles não colocam o lixo na rua. Ali tinha uma quadra ali de esporte ali, mas acabou, desde que esse outro prefeito tomou conta aí, acabou. Não tem mais. Os ônibus escolar, ele tirou, os ônibus escolar das pessoas, tirou tudo. Não tem mais ônibus escolar, faz muitos anos que não tem mais. Eu não sei a época que acabou, mas desde que esse prefeito atual tomou conta aqui, assumiu a prefeitura, acabou. Não tem mais nada. Ou seja, os moradores não estão gostando nada, nada. De jeito nenhum. E as pessoas estão com medo de abrir o bico e falar. Depois que esse atual prefeito assumiu, acabou as festas do pêssego. Não tem mais a festa do inverno, acabou. Tem a outra festinha também, que eu esqueci a festinha que tinha também. Acabou, não tem mais. Não tem mais. Nós somos vendedor ambulante. Daí nós tiraram nós das festas, nós não conseguimos mais trabalhar. Nós somos dois, um casal só aqui em casa agora, porque minha filha casou. E nós não somos aposentados, nós sobrevivemos disso aí. E eles não deixam nós trabalhar mais. E nós tinha uma feirinha aqui, antigamente nós tinha uma feirinha aqui em frente, bem aqui nessa rua. Acabou também, não existe mais nada. E é triste ver a situação desta praça no Jardim Planalto em Araucália. Afinal, são recursos públicos que foram investidos no local. Confira agora a previsão do tempo para este sábado. Um ar mais seco e menos aquecido deixa o tempo mais estável, sem previsão de chuva em boa parte do Paraná neste sábado. No litoral, muita nebulosidade. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima 27. E no próximo domingo, acontece a semifinal do campeonato da primeira divisão de futebol amador em Araucália. Às duas e meia da tarde, jogam Grêmio, Liquigás e Milan e Guatemi. E às quatro e meia da tarde, Costeira e Pinheiros. Os jogos vão ser disputados no estádio do Costeira com entrada franca. Veja daqui a pouco, no quadro Bem-Estar e Saúde, nós vamos conversar com o doutor Bruno Maranhão, da clínica CDTO sobre câncer de estômago.